Música Calma, 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 tem calma, assuntos sob controle Música Se ações de uma pública para agora ocupar, ocupar-se o lugar, que isto está calmo, isto está a se controlar, tenham calma, tenham calma, deixem estar no lugar, porque... Música 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 Calma, 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 está tudo bem com o piloto, bom nada, tenham calma, não há... Música Música para tudo controlado. Atenção que ia para o último . Tudo controlado. Tudo está vendo? Não precisa seromon. Não precisa de não serozado! Está tudo controlado? Atenção aí! Atenção! Na plantける controlado. Está tudo controlado. Obrigado. Obrigado.